É uma honra tá tocando aqui hoje Vamos se divertir, pra caralho Vai no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão os meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Para você cuidar de articulação Até a javaquia que bate no coração Nada real cantou, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Até eles novamente eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema, go! Pense, fale, come, beba Leia, volte, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha olhos, cache, viva Pense, fale, compre, beba Leia, volte, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não, senhora, senhor, senhor, não, senhora, senhora Bane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e pudei lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Já vim eles novamente, o seu que vão fazer Encarna o sistema, alguém me desconfigurou Vence, fale, cumpre, venda Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ousadinha Vem, amare, gaste, viva Vem, se fale, cumpre, venda Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ousadinha Não, senhor, sim, senhor Não, senhor, sim, senhor Lá vem eles novamente, o seu que vão fazer Vem, se fala do sistema Vem, se fala do sistema